Fala, galera! Pô, tamo começando aqui o Crack Raiz. Cê tá acostumado com o Crack Neto aqui, mas infelizmente o Crack Neto tá no DM, tá passando por um período aí de descanso. E quem que eu trouxe aqui pra me ajudar no Crack Raiz? Ele, Rogério Assis, o canhão. Outro crack. Outro crack? Canhota igual, enfim, mas não tive o mesmo talento de José Ferreira Neto, mas um canhotinha... Não, mas cê tem a voz muito melhor que a dele. Eu já sei, cê já é portologo pra dizer que eu sou perna de pau, não jogo nada, que eu tenho que narrar, falar e tá bom, vamos lá. Ué, mas cê jogou muito no Campeonato de Várzea, não jogou lá em Votoporanguense? Joguei no time de Júnior da Votoporanguense um ano. Eu era um bom ponta-esquerda e um bom centro-avante. Tô te trazendo aqui pra você me ajudar a analisar alguns lances de Várzea e alguns lances de um amigo nosso aí. E cê puder dar uma narrada assim, só pra dar uma quebrada, cê vai ajudar. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, Bousco, solta lá. Quem que é esse Camisa 10 aí? Ah, o Neto. O goleiro é o Walter, aquele centro-avante? Tá meio fora do peso. Eu não posso falar muito disso, né? Ah, rapaz, onde o goleiro, rapaz? Esse não dá nem pra narrar, né? Como é que cê narra isso, eu acho? Então, olha só, vai pra bola. Juca Baleia, que era um goleiro antigamente no Nordeste. Aí, ó, craque, é o craque. Aí, outro jogo do Neto. Vai bater a foto, vai, narra isso aí. Pênalti, pênalti, pênalti. Neto na bola. Defesaça do goleiro, rebote o gol. Rebote o Marcelinho Carioca. É o Paulo Nunes? Paulo Nunes ali. Paulo Nunes, não é Paulo Nunes? Não sei se é Paulo Nunes. Não é? Acho que é o Paulo Nunes, hein? Ah, sei lá. Olha lá, o goleiro foi bem... Telegrafou. Mas tinha bastante gente no estádio lá. Tinha, ele avisou, ele telegrafou. Olha lá, vamos de novo aqui, ó. Neto com ela, domina a jogada na esquerda, caminha, olha pra grande área, chuta, bate e rebate. Essa foi jogar, essa eu fiz muito, chutar em cima do adversário. Chuta de novo, aí parecia eu jogando. Pô, mas põe uns lances bão do craque aí também, pô. Então, com toda certeza, isso aqui é pra falar bem do Neto, né? Tô reparando que é pra falar bem dele, ó. A gente precisa ter as coisas boas do craque. Quando ele tá, você expõe esses lances também? Não, então calma, vai ter lance bom dele. Ah, tá. Porque senão ele vai brigar comigo e com você, inclusive. Não, comigo não, eu sou convidado. Aí vem ele. Golaço. Pô, aí, nossa. Mas tem dois goleiros lá, parece, dentro do gol. Não, acho que ele colocou um cara no pé da trave ali. Ah, igual o Miller fez com o Veloso, né? É. O Miller tentou ajudar, aí o Veloso ficou bravo ainda. Pô, mas esse foi golaço, hein, canhão? Foi, foi na gaveta. Craque, né? Sabe por que, olhando assim, o Neto até que batia bem na bola. Ah, então. Vai queimar daí. Ih, os caras deram brecha, rapaz. Nossa, mas essa craque é essa aí? Nossa, olha lá, caiu lá atrás. Tem um corguinho, né? A gente fala em outro porém, com um corguinho. E aí tem cara de interiorzinho, né? Caiu dentro d'água, olha lá. Ele queria acertar aquela moto lá atrás, com a luz acesa. Ele mirou na moto e mandou. Mirou na moto. Aí o que fez ele? Olha pro campo, dá um biquinho no gramado e põe a culpa na grama, né? Vai chutar de novo? De novo? Ah, não, não é possível. Ele tava com a pontaria descalibrada, o craque. Pô, ó. E aí os caras, os adversários, os caras ficaram de longe. Não, mas vocês estão muito traíros aqui, só tão colocando o lance ruim do craque. Vamos lá, vai. Aí, gente. Vamos colocar o lance bom aí, Bosco, vai? Agora vai. Assim, vai. Vamos lá, isso aí. Ah, bom. Golaço, agora acertou. Olha lá, tchim, bom esse cara. Isso. Aqui é Corinthians e eu sou F, três pontinhos, olha lá. Aí, ó. Você é Corinthians também, Rafael? Seis vão. Eu? Vamos lá pro próximo lance. Aí, ó. Bela bola. Agora de novo, o mesmo jogo, o mesmo gol. Não, mas esse foi golar, só colocou no canto o gol. Sem chance pro goleiro. Essa, mas vamos combinar que dali até eu acertava o gol, né? Não, não é assim, pegou bem na bola. Não, é óbvio que ele pegou bem na bola. O goleiro foi bem ainda. Foi bem, bem mal, bem atrasado. Aí já não vale. Aí já não é vale, aí é profissional. Aí já é profissional. Jogando por quem? Esse aí é o Matsubara. O Matsubara no Paraná. O Matsubara ficou em terceiro lugar no Campeonato Paranaense de 95. É, o meio-campo tinha ao lado do Neto o Tadeu, que é pai do Diego Tardelli. É isso aí, ó. Olha, que costurado, hein? Golaço também. Nessas arrancadas aí, ele era rápido, hein? O goleiro, rapaz, só tinha espaço pra passar a bola, hein? Você acha que foi frango do goleiro? Ah, eu diria a você que falhou, viu? Parece um goleiro que eu conheci. Não, assim esse aí, hein? Esse olímpico. Esse aí, meu, esse aí foi golaço. Acho que foi 15 de Jaú. Isso foi 15 de Jaú esse jogo aí. Olha o que ele faz, cara. Ele é doidão. Eu ia dizer assim, é maluco. Aí é óbvio demais, né? Esse aí pegou efeito, hein? Essa foi bem. Na próxima, sabe quem vai participar? O que é o goleiro time de verde? Não é o Veloso, não, né? O Wagner Veloso vai participar na próxima. Não é o Veloso que tomou esse gol, né? Que trombou com a trave. Não, não é. Ó, esse aí é contra a Ponte Preta, ó. Dribulou o goleiro e tudo, ó. Nossa. Não sei se o goleiro era o João Brigatti, mas o Neto adorava fazer gol no Brigatti na época do Guarani. Belo gol, belíssimo, ó. Belo gol, belo gol. Ó o Viola aqui, ó. Viola dentro. Ó o Viola fechando aqui no meio. Mas não quis saber de dar o passo por Viola, não. É isso aí, galera. Encerramos mais um Crack Raiz. O titular aqui é o Crack Neto, ele não tá podendo vir, mas logo mais ele volta e a gente segue com o Crack. Valeu, galera. Até semana que vem.